e é do Sr. Deputado João Vasco de Céus. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente. Há cerca de um mês atrás, o Bloco de Esquerda apresentou nesta Câmara um projeto de resolução que recomendava ao Governo o voto contra a renovação do uso do carcinogênio, glifosato na União Europeia e a implementação no país dessa proibição do uso. O projeto foi chumbado pelos votos contra do PSD e do CDS e a abstenção do PS e do PCP. Fomos vencidos pela força do voto, mas não venceram a força da nossa razão. E eis-nos de novo aqui. Agora com um projeto de lei que proíbe a aplicação de produtos contendo glifosato em zonas urbanas, zonas de lazer e vírus de comunicação. A nossa existência tem a ver com a defesa da saúde pública e disso não oblicamos. Claro que não é essa a posição da direita, da PSD e CDS, em relação à saúde, porque durante quatro anos desprezaram completamente a saúde dos portugueses. E realmente contra o glifosato, não deixa de ser muito estranha a posição do PSD e do CDS aqui, quando no Parlamento Europeu votaram efetivamente contra a proibição do uso de glifosato e passo a citar, exorta a Comissão em particular a não aprovar quaisquer utilizações de glifosato em parques públicos ou nas suas imediatas mediações, em recreios e em jardins públicos. Portanto, é o que temos, minhas senhoras e meus senhores, e contra isto não há nada a fazer. O glifosato é o herbicida mais vendido no país e no mundo. Segundo dados do Ministério da Agricultura, foram comercializados em Portugal, em 2014, 1.684 toneladas de glifosato, o que representa o aumento de 20% em relação a 2012. E o glifosato pode permanecer no solo até 60 dias e ter fortes impactos nos ecossistemas e na biodiversidade. Devido à elevada solubilidade, pode ser arrastado pelas águas da chuva para linhas de águas superficiais e subterrâneas. E na Espanha e na França, mais de um terço das amostras na água revelaram a existência de glifosato. Mas o glifosato também marca presença nos produtos de consumo. Tendo sido detectado este químico, por exemplo, como já aqui foi dito, é muitos produtos, como por exemplo, no leite materno e até noutros produtos, como se disse, cerveja, pão, etc. E qual a principal razão para não se acabar com o glifosato? Reside essencialmente nos muitos milhares de milhões que o produto rende às multinacionais e só a Monsanto são 5 mil milhões de dólares anualmente. O Bloco de Esquerda associa-se a esta campanha pela proibição do glifosato, neste caso concreto, nos espaços urbanos. Trata-se de uma campanha à escala internacional. No início desta legislatura, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, no âmbito do apelo público, lançado por algumas associações ambientalistas, como a Coercos e a plataforma Transgênicos Fora, para as autarquias portuguesas, lançaram um apelo para que deixassem de usar esse glifosato nos espaços urbanos. E o Bloco de Esquerda endereçou uma carta às 308 câmaras deste país e também das regiões autónomas. E o que é que nós temos? Responderam, das 112 responderam e admitiram que não usavam glifosato. Desculpe, 112 responderam, 94 admitiram que usam e 18 que já não usam. Este conjunto de respostas demonstram que este composto é omnipresente no espaço público, mas também que existem alternativas que estão em uso em várias autarquias, quer de carizho urbano ou rural, que deixaram o uso do glifosato de lado. Algumas câmaras, devido à nossa ação, já o disseram que iriam abandonar o glifosato. E só para terminar, Sr. Presidente, também por iniciativa do Bloco de Esquerda foi aprovada uma moção por os meios da maioria na Assembleia Intermunicipal do Algarve. E também estão a ser apresentadas moções em Assembleias Municipais e Assembleias de Freguesia. Com esta iniciativa, o Bloco de Esquerda aqui apresentada, refere que estão criadas as condições para a proibição de produtos fitofarmacéticos contendo glifosato nas zonas urbanas, zonas de lazer de vírus de comunicação. Será um importante passo para a reivindicação desta herbicida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.